Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos tentar usar um grupo de pastilhas de Peutier para carregar o celular. Vamos ver se a gente consegue usar água quente sobre as pastilhas e obter energia elétrica suficiente para fornecer para um celular. No vídeo anterior a gente usou uma única pastilha e conseguiu acionar um pequeno motor elétrico. Eu achei que havia corrente suficiente para então tentar criar um carregador de celular. E como sugestão também do espectador do canal, o Vânio Lima, Obrigadão aí Vânio Lima pela dica! Ele sugeriu também que a gente tentasse fazer isso, né? montar um dispositivo que pudesse usar essas pastilhas para carregar o celular. Bom, então eu providenciei aqui dois radiadores. Vou deixar nesse recipiente aqui porque talvez eu tenha que colocar água fria daqui a pouco, pois o alumínio vai esquentar, né? Essas pastilhas trabalham assim, elas produzem energia elétrica se tiver condução de calor através delas. Então, eu preciso que o calor passe, né? Vou colocar um recipiente com água quente aqui em cima. O calor vai passar desse recipiente para o radiador aqui embaixo. Daqui a pouco ele vai estar quente também e o calor cessa de estar passando, né? Aí eu coloco água aqui, se for necessário. Então a gente vai colocar um grupo de cerâmicas aqui em cima e depois a gente vai colocar um recipiente com água morna e ver se eu consigo obter corrente e tensão necessárias para carregar o celular. Bom, então eu vou ligar essas pastilhas todas em série, né? Aqui, ó. O positivo de uma com o negativo da outra. Eu fiquei com dó de cortar esses cabos que vêm com elas porque depois eu teria que estar emendando. Então eu vou tentar emendar com eles assim mesmo. Vou usar só uma garra de jacaré para prender aqui. Então tá aqui, ó. O primeiro negativo da primeira pastilha e vou ligando, ó. O positivo de uma ao negativo da próxima. Bom, pessoal. Então tá aqui os fios das pastilhas conectados, né? Um ao outro em série. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar uma gotinha de água embaixo de cada pastilha só para melhorar o contato térmico da pastilha com o alumínio. Lógico, né? Que numa aplicação real você vai usar pasta térmica, né? Daquela usada no radiador que o pessoal usa aí no cooler da CPU do computador. Bom, vou colocar uma gotinha em cima de cada pastilha também para melhorar o contato térmico da pastilha com esse recipiente metálico que vai estar em contato com as pastilhas onde eu vou colocar água quente. Bom, para garantir a boa condutividade térmica vou colocar água gelada aqui embaixo. Podia ter feito isso antes, né? Mas deu certinho. Vou colocar uma aguinha bem friazinha aqui embaixo para refrigerar os radiadores e vou colocar água quente. Mas antes vou fazer o seguinte. Deixa eu ligar o meu voltímetro aqui para a gente ver qual a tensão que a gente vai obter com essas quatro pastilhas em série. Deixa eu conectar aqui. Ligar o voltímetro na escala de 20 volts. Está indicando aqui uma tensão negativa? Já tem alguma tensão porque isso aqui provavelmente está mais quente, né? Vou até pôr a minha mão aqui em cima. Olha, só o calor da minha mão já faz a tensão aumentar um pouquinho. Bom, ligando o negativo do voltímetro no negativo da pastilha eu obtive uma tensão inversa, né? Isso significa apenas que ela está produzindo a diferença de potencial no sentido inverso. Então deixa eu inverter aqui. Isso é até importante saber, né? Na hora de ligar lá no carregador do celular. Bom, agora ficou certinho, né? Então o negativo da pastilha na verdade está produzindo a tensão positiva. Bom, vamos colocar água quente agora para ver quanto a gente consegue 8 volts, né? 9 volts. Bom, não se preocupem com essa tensão exagerada aí porque acontece o seguinte. Deixa eu ligar esse motorzinho aqui. Ah, mas o celular precisa apenas de 5 volts, né? Para carregar a bateria. Isso aí não vai fritar o meu celular, não? Ó, eu não recomendo que ninguém faça isso, né? Eu vou fazer com o celular velho que eu tenho aqui em casa. Bom, energia a gente produz, ó. E muita. Mas olha o que aconteceu. Assim que eu liguei esse motorzinho a tensão já caiu. É, mas deveria ter caído até mais. Mas em todo caso, né? Eu vou esperar algum tempinho aqui. Ó, ficou bom. Próximo de 5. Então, eu já arrisco a pegar um celular e ligar aí. Vou usar esse modelo aqui, ó. Esse modelo antigo. Hum, onde é que você encontrou isso? Nem câmera tem, né? Vou usar um que não tem câmera justamente para ninguém achar que é algum golpe aí. O cara inventou isso aí. Pôs um vídeo rodando lá. Mostrando a bateria, carregando. Não, nada disso. Esse celular aqui funciona mesmo. E onde é que eu encontrei isso? Aham, hein? No meu bolso. É o meu celular mesmo. Eu uso esse aparelho aí. porque ele faz uma coisa que acho que muito aparelho nem faz hoje em dia mais. chamada telefônica. Bom, então vamos ligar aqui. Negativo no negativo e positivo no positivo. Vou conectar nessa medusa. Não sei o nome correto disso, não. Mas me parece uma medusa. Então, aqui tem um conector para esse aparelho. Então, conecto aqui. Nada. Deixa eu colocar um pouco mais de água quente aqui, então. Ó, aqui deu 6 volts e começou a carregar. Aí caiu para 4,6. Então, a bateria está carregando. Aham, hein? Então, está aí, gente. Carregador de celular com água quente. Então, percebam aí a bateria carregando. Bom, é um celular pequeno. Vamos tentar com um celular um pouco maior. Vou desconectar aqui. E vou tentar esse outro aparelho aqui que já apareceu em outro vídeo aí, né? Com um vídeo mostrando que ele estava carregando um truque, né? Agora, isso aqui não é truque. Isso é verdade. Então, vou conectar aqui o nosso USB. E vamos ver se ele carrega. Deixa eu colocar um pouquinho mais de água quente. Ah, começou lá. Então, olha aí a bateria, né? Ainda assim, vou colocar um pouco mais de água. Mais água quente aqui. E está aí carregando. E para provar que não é um vídeo, vejam. A tela não está atuando. Bom, então, o celular está aí carregando. Um aparelho grande. E a gente tem aqui, ó, 4,65 volts, né? Bom, pessoal. Analisando tudo isso que aconteceu aqui, me surgiram mais duas ideias. Existe um fogareiro vendido nos Estados Unidos que se chama Biolite. A escrita dele é Biolite. Para quem for pesquisar na internet, escreve-se Biolite. Então, esse fogareiro, ele faz o seguinte. Ao invés de água quente nessa chapa de metal, ele coloca um fogareiro, né? Cilíndrico. Coloca fogo dentro desse fogareiro. Queima lenha. Ele vai queimar lenha e o calor vai esquentar. Essa chapa, lógico, né? Que não vai esquentar com a temperatura da chama lá. Deve ter algum isolamento ali para chegar parte do calor apenas. Bom, a gente usou aqui, água quente, né? Deve estar com menos de 100 graus Celsius. Já foi suficiente para carregar o celular. Então, ele deve ter uma separação, uma certa distância de separação, algum material isolante que não deixe o calor todo chegar nas placas de cerâmica. Porque isso faria com que elas fossem destruídas, né? Então, a ideia, para um próximo vídeo, eu quero fazer um dispositivo parecido com isso. Eu vou usar lenha, né? Ao invés de água quente, eu vou usar fogo, né? De lenha para acionar esse carregador. Bom, isso é o tipo de coisa que a gente encontra na natureza, né? Então, para quem vai acampar aí, ó, é uma mão na roda, né? Você faz um fogareiro, pode usar o fogo para ferver água, fazer a sua comida, e ainda vai conseguir energia elétrica, como subproduto, né? Outra ideia que eu tive foi isso daqui também, ó. Ao invés de colocar fogo nessa parte, né? Lógico, ele vai estar na... No fogareiro, ele vai estar na vertical. Ainda com esse formato horizontal aqui, a gente pode fazer o seguinte. Eu posso pintar essa forma aqui com tinta preta e deixar exposta ao sol. Eu tenho certeza que cerca de 60, 70 graus a gente consegue fazer isso esquentar se tiver pintado de preto e exposto ao sol. Só que esse calor acaba passando para as placas de alumínio e eu tenho que estar pôndo água fria aqui, né? E se eu estivesse no mato acampando, né? Bom, provavelmente você vai estar próximo de um curso d'água, né? Então, você faz o seguinte. Coloca um flutuador aqui, ó. Coloca em placa de isopor aqui ou uma garrafa, duas garrafas PET. Deixa esse material flutuando e deixa os radiadores dentro d'água, né? Quer dizer, o sol vai estar pegando aqui esquentando a parte de cima. E os radiadores vão estar em contato com a água corrente, né? Retirando o calor. Então, me parece que dá para fazer assim também e você vai ter energia sem ter nem que fazer fumaça, né? São os próximos vídeos. Então, não se esqueçam de se inscreverem no canal, né? Clicarem no sininho para serem avisados dos próximos vídeos, né? E não se esqueçam de... Daquele like, né? Porque dá trabalho para fazer, gente. Dá um apoio para a gente aí. Né? Então, até o próximo vídeo, pessoal!